Iná! Oi, amiga! Vamos esperar uns minutinhos, enquanto não dá bem o horário, para a gente chamar a minha convidada. Ale! Que legal! Marcinha! Ai, que legal, minhas amigas aqui! Oba, a Bibi já chegou! Maravilha, Bibi! Vamos dar mais um minutinho e entrar mais um pouquinho mais gente? Roberta! A gente está esperando só mais um pouquinho. Sister, amore! Amada, beijo! Vamos ver então. Já são 19, dá mais um tempinho só. Oi, Robertinha! Estou super contente com vocês, vai ser bem legal. A Bibi vai trazer umas coisas super legais. Oi, Cis! Umas coisas super legais sobre caldo de ossos, que vocês vão ficar chocadas. Tem umas coisas muito legais. Espera mais um pouquinho só. Estou bem empolgada. Acho que vai ser legal. Vamos ajeitar daqui na cabeleira. Não vão embora, fiquem aí. Já vou pedir para a Bibi entrar. Bibi, espera só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tem que dar audiência. Assinem o canal. Não, mentira, não tem canal. Não tem canal. Assina o canal. Dá o joinha. É mentira. Vamos lá, Bibi. Pode me chamar então. E aí a gente já vai começando a falar e o povo vai entrando. Estou te esperando. Vamos ver se a Bibi vai entrar então aí. Oi, gente que está entrando. Estou esperando a nossa convidada. Vamos ver o que está acontecendo. Às vezes dá bode. Vamos ver. Vamos ver. Bibi, tu não está conseguindo entrar? Me manda mensagem aqui. Oi, Lu. Esperando a Bibi entrar. Não sei se ela não está conseguindo. Outro dia que eu que participei, eu fiquei meio desesperada na hora, porque eu não estava conseguindo entrar. Não está conseguindo? O que que acontece? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? A gente tem que se virar. Será a Bibi que aqui é iniciando pelo teu? Gente, o que que pode estar acontecendo? Alguém entende de Instagram aqui para nos ajudar? Esse horário é um horário que começa um monte de live. Às vezes dá meio que uma travada no Instagram. Vamos ver. 7 e 3. Não aparece o botão. Ah, agora sim. E aí? Eu aceitei, tu viu? Faustão, socorro, quem sabe faz ao vivo. Não apareceu para ti, Bibi, que eu aceitei? Para mim está aparecendo o que que tem em duas. Espera aí. Agora vai. Agora vai. Oi? Oi? Oi. Oi, mas eu não te vejo. Porque está virado do lado errado. Tu está virado? Não, a câmera. Espera aí. A minha. Ainda bem. Se não for com emoção, não tem graça, né? Perdemos horrores de audiência já. Ai, seu porro. Tecnologia não funciona em público, gente. Agora o pessoal volta. Conseguiu virar? Trancadíssimo, né? É mais terrível isso. Deu? Deu? Meu Deus, ela saiu. Acho que eu vou falar. Oi, Bia. Tudo bom, Betina? Nós estamos tentando aqui adicionar a minha convidada. Vamos ver. Dá um desespero, gente. Dá um desespero aqui nesse momento. Ah! Ah! Estou dentro. Que coisa mais difícil. Se não for com emoção, não tem graça, né, Bibi? É verdade. Minha mãe sempre disse isso. Que comigo é sempre emocionante. Ah, me também. Se não, que não tem graça nenhuma. Ah, socorro. Tudo bom, que bom. Vamos começar. Eba, 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 eba. Gente, amiga, então eu quero apresentar pra vocês a Bibiana Mandagará. Ela tem o perfil Cozinha de Pedra. E a gente se conheceu porque algumas semanas atrás eu fiz um post sobre caldo de ossos. E aí ela curtiu e começou a me seguir. Eu fui olhar o perfil dela e vi que ela tem um perfil totalmente voltado só pra caldo de ossos. Uma coisa, assim, profissional. E aí a gente começou a se falar e já rolou uma amizade. Eu amei ela e aí já surgiu essa ideia de chamar a Bibi pra fazer essa live. Então, Bibi, vou deixar tu te apresentar um pouquinho, falar um pouco da tua história. Como é que tu chegou no caldo de ossos. Conta aí um pouquinho pra gente saber. Bom, eu sou a Bibiana Mandagará, certo? Eu comecei a dieta palha em 2014 e na época eu não sabia muito fazer receitas de carne e salada porque eu sempre fiz muito açúcar e glúten, sabe? Então eu criei o site Receitas pra anotar as receitas que eu fazia e esse projeto foi desenvolvendo, mudando muito. Nos últimos anos eu trabalhei com marmitas low carb e muito... Você já cozinhava antes, né, Bibi? Mesmo antes tu cozinhava açúcar e glúten, mas tu já gostava de cozinha. Desde criança. Desde criança. Meu pai me ensinou a cozinhar, minha avó. E todo mundo na minha família cozinha muito. Menos a minha mãe, mas ela sabe ler bastante receita. Ah, isso é bom. Mandar os outros fazer coisas complicadas. Mas aí eu comecei a fazer essas marmitas, essas coisas, só que me incomodava muito vender panetone low carb. Vender coisas, eu queria ter coisas que fossem mais palho, que fossem realmente mais comida de verdade, sabe? Sim, sim. E aí eu comecei a vender e tal, só que eu queria fortificar essas comidas, né, com caldo de ósseo. Só que como que o caldo de ósseo entrou? Eu tava morando na casa da minha sogra, ela tem fibromialgia e tinha pré-diabetes e várias coisas. A cunhada dela, a tia Carla, a gente chama a tia Carla, né? Ela começou, todo mundo na família começou a dieta low carb e a tia Carla ficava enchendo o saco. Mas você tem que tomar caldo de ósseo, mas você tem que tomar caldo de ósseo. Eu digo, mas... E ela me enchendo o saco. Eu tenho que tomar caldo de ósseo. Não é possível. Já sabia. É impossível fazer caldo de ósseo. Porque pra fazer caldo de ósseo, você precisa deixar 72 horas o fogo ligado. É impossível, não tem como. Mas dá pra fazer na panela de impressão. Não dá pra fazer. Mas dá, não dá. Aí fui pesquisar e dava. E aí começou uma pesquisa de procurar evidência e várias coisas, né? Aí eu passei pelo Sr. Tanquinho, que é sempre a minha primeira passada segura ali, né? Adoro. E aí fui pro Marxista, fui pra Rob Wolf, foi pra vários outros teóricos primais que realmente dava. Aí eu tinha uma... Eu odeio panela de impressão. Tenho medo. Aquela coisa vai explodir. Aí eu comprei um elétrico. E aí até hoje eu faço na elétrica. Ela tá ali, ela não explode. Ela faz um silêncio. Ela fica ali funcionando. Eu vou no banco e ela tá fazendo caldo. É tipo assim. Eu faço oito horas de panela de impressão, pra gente ter ideia. Oito horas direto? Direto? Direto, direto. Fica oito horas o osso fervendo na pressão. Tá. Que tranquilo. Bom, porque a elétrica... Tem problema. Passou a linha. Se eu fosse ficar no fogão, eu ia ter que parar de hora em hora, tirar a pressão, completar a água e essas coisas. Ah, porque a elétrica não perde nada de água, né? Que tu me falou. Nada. Nada não. Então, acho que a gente já pode até começar a falar naquela questão que a gente combinou, que tu ia trazer alguns mitos e verdades, né? Sobre caldo de ossos. Então, a gente já pode começar até pelo tempo de cozimento, que como tu... Que é o primeiro mito. Isso, que é o primeiro mito. Então, manda aí. Manda ver. A gente vê um monte de receita dizendo assim, não, é tranquilo. Tu coloca ali em fogo baixo quatro horas os ossos que tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Tem estudos e eu posso... Eu tô escrevendo vários postos sobre isso. Eu posso trabalhar sobre isso no perfil lá pra vocês verem. Tá. Mas tem estudos que colocam os ossos de molho na água fria e oito horas cozinhando em fogo baixo. E os minerais saíram mais água fria do que as oito horas em fogo baixo. Então, assim, o osso, ele principalmente o de ruminantes, o de boi, ele é muito duro. Ele é muito difícil de acessar, sabe? Então, ele precisa de um tempo maior cozinhando. Mas isso também não se aplica a todos os ossos, né? Isso se aplica principalmente ao osso de boi, que demora muito mais tempo. Mas é importante a gente destacar que dá pra ser feito com perna. Ah, eu tenho uma dúvida. Tem algumas receitas que mandam a gente assar o osso primeiro. Colocar ele só no forno. Precisa fazer isso? Não. Algumas receitas que mandam colocar e outras não. Não precisa. Não, precisar não precisa. O que acontece de diferente? O assado, ele fica com um gosto mais característico. Ele fica com um gosto mais apurado, assim, mais... De carne? O não assado fica mais suave do que o assado. Tá, tá. Certo? Tem que colocar vinagre, Bebia? Assim, eu boto por via das dúvidas. Mas, na verdade, todo mundo diz que tem que botar. Mas eu tenho acessado estudos, por exemplo, assim, que me põe na dúvida, sabe? Na verdade, isso é complicado, assim. Porque se tu colocar o osso de molho no vinagre, o osso, tu deixa um tempo ali, ele vai quebrar e o vinagre vai corroer todo o osso. A teoria é essa. Tu poderia tirar... Vai fazer tu tirar mais nutrientes. Mas eu acho que tu teria que botar muitos litros de vinagre pra isso acontecer de verdade. Ah, entendi. Não tem consenso, na dúvida eu boto. Tá, mas aí tu bota um pouco. Um pouco. É, porque teria que ser uma quantidade que... Eu boto um pouco. Boto um pouco. Boto um... Meu, tá. Não tem essa medida, né? É uma, duas colheres sobre, mas eu boto um... Tá. Bom, e aí podemos ir pro segundo mito? Quanto? Não, peraí, só um pouquinho. Não terminamos de falar segundo mito nada. Então, qual é o tempo de cozimento, afinal de contas, que a gente tem que deixar? Quanto que eu vou deixar em qualquer panela, seja de pressão normal ou de pressão elétrica? Se for osso de boi, que é o mais demorado, né? Quanto tempo eu tenho que deixar? Afogo baixo 72 horas, 48, 72. Tá. Na panela de pressão, quanto mais, melhor. Mas eu vou te dizer assim, ó, boi, no mínimo dos mínimos dos mínimos 4 horas, assim, forçando a barra 3. Tá, tá. Sabe? Porque realmente precisa tirar. Não adianta também tu fazer e ter um caldo ralo e não ter... Colágeno, tu consegue pegar um colágeno superficial, mas tem outros colágenos e outros nutrientes e outras coisas. E tu quer, né? Então, eu acho que tem mais um colágeno mesmo. Na panela normal, tem que abrir e completar água. É, isso aqui eu achei interessante, porque vai perdendo água, né? E aí, claro, tem que ir abrindo. É, na minha não. Na minha não perde uma gota. Achei sensacional isso. Sensacional. Bom, vamos lá. O segundo mito, então, seria que o caldo só é legal se tiver vegetais, senão ele não funciona. Pois é. É, assim, a tradição é tomar caldo de osso salgado, né? Mas, muitas receitas... Eu só conhecia caldo de osso salgado. Não passava pela minha cabeça que pudesse ter outro tipo de caldo. Procura no Google agora, receita de caldo de osso, e eu te digo assim, ó. 99,999% é salgado. É uma sopa. Eu só sei salgado quando eu falei. É uma sopa de osso. O que eu faço é pegar uma receita, que inclusive é uma receita carnívora, né? Que é o osso, água e vinagre. Eu não coloco salgado. Encaixaria numa dieta carnívora. E aplico isso a receitas doces. Onde tu poderia colocar água ou gelatina. Eu lembro que eu te falei que eu fazia marmita e que eu queria fazer as marmitas. Cara, eu fazia uma marmita de estrogonofe. Não sei que as pessoas amam muito estrogonofe. E aí, quando eu botava água, eu botava caldo de osso sem sabor. Por que que é o sem sabor? Porque o sabor... Porque o sabor da tua comida não vai ser interferido pelo caldo de osso. E isso acontece também nas feitas doces. Por exemplo, eu postei gelatina de coco. Se o caldo de osso... Se o colágeno, quando cozinha a gelatina, o caldo de osso vai ficar com o sabor coco. E vai ficar gelado e vai ficar uma gelatina. Tá, certo. Na maior parte das vezes, ele pega o gosto da sua comida. Tá. E olha, tem uma pergunta aqui. Alguém tá... A Ana tá perguntando. Se ficar colocando água, não vai ter problema. Não vai interferir. Tipo, o caldo não vai ficar ralo. Não vai estragar. Tem que colocar, né? Senão vai secar a panela. Vai secar e vai queimar. O que acontece é assim. Se... Como ele vai secar, 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 secar. Vai saindo água, vai secando. Ele vai ficando com o caldo concentrado. Tá. Entendeu? Eu sempre indico colocar um quilo pra um litro. Na minha panela funciona porque eu não vou perder. Mas aí é meio no olho. Aí é meio no olho. Porque não adianta. A panela faz... Tá, e todo o ar. Eu até acho que é a medida que, assim... Eu conheço a minha panela pra fazer os alimentos que eu tô acostumada a fazer. De repente, tu vai começando a fazer e tu vai conhecendo, né? De repente, tu abre de uma em uma hora no começo. Na próxima vez, tu já vai abrir uma hora em uma hora. Tem gente que tem tomado a ver de uma hora e meia, uma hora e meia. Tem que conhecer a panela. Tem que fazer. O negócio é fazer. Ó, a Juva Neide tá perguntando como é que tu faz o caldo sem sabor. Osso, água e vinagre. É só não ter sal, né? Se quiser deixar o vinagre... Oi? É só não botar o sal, né? É só não botar o sal que ele... É só não botar o sal e os temperos. Tá. Isso. É só não botar o caldo e os temperos. Então, na verdade, o caldo funciona assim em vegetais, né? Seria da dieta carnívora. Funciona, funciona. É que tem muita gente que diz que se o caldo não tiver cenoura, não tiver não sei o que, vai ter menos nutrientes. Quando, na verdade, a única coisa que tu precisa pra caldo de osso é o osso e água. Sim. É o vinagre. Sim, sim. Ó, já apareceu a pergunta. Perguntaram a nossa polêmica. É, já apareceu a pergunta. Calma aí que a gente vai chegar lá. Se acalma. Polêmica. Polêmica. Tem que ter aquela trilha. Polêmica. Pá, pá. Boa ideia, hein? Tem uma trilha sonora pra fazer a live. Gostei. Olha só. Então tá. Vamos adiante. Esse aí foi, né? Vamos lá. Tem muita coisa. Muita coisa. Aí, o terceiro mito. A gordura que sai do caldo não é boa pra saúde. E aí? Muita gente. Eu vejo muita gente comentando que você tem que tirar a gordura e botar fora porque ela não é boa, né? Na verdade, gordura não é comum, assim. A gordura, ela tem muitos nutrientes. Ela é rica em energia, sabe? Nesse caso, é uma gordura muito rica em nutrientes, certo? Ela é tão rica que na era paleolítica os homens pegavam os ossos junto com as peles e guardavam os ossos pra onde eles iam por aí pra poder ter o que eles chamavam de comida enlatada da era paleolítica. Eles, quando tinha escassez, eles não encontravam comida, eles quebravam os ossos e comiam o turtano puro porque a medula óssea é incrivelmente rica em minerais, em coisas assim. Então, tu imagina. A medula tem as vitaminas muito polúveis, né? A vitamina do complexo A, D e K. Riquíssimo. Tu pode imaginar. Tem ali. É impressionante o negócio. Então, se isso segurou a onda na época de uma espécie inteira... Nós estamos aqui por causa deles, né? Muito por causa disso, da comida enlatada. Então, o que acontece? Quando a medula, ela é gordura. Aí, na alta temperatura, ela vai derreter junto com as outras gordurinhas que tiver ali e vai formar aquela camada. A camada de baixo é gelatina, é o caldo de ossos, e a camada de cima é a gordura. Isso é muito interessante. Eu limpo ela como se fosse uma manteiga aqui. Depois a gente pode ver isso exatamente como se fosse. Mas eu, pra não apodrecer, eu tiro o caldo, fica só a gordura. Inclusive, eu dou de brinde ou vendo qual que acaba comprando, né? Eles se interessam muito. Porque tá um bife nessa gordura, fica tão dourado, tão bonito, tão saboroso. Você usa essa gordura como base pra cozinhar outras coisas, por exemplo. Como base. Como base. Como se fosse a banha, por exemplo. Como se fosse a banha, realmente. O que não dá pra fazer é coisa muito delicada. Tipo, refogar legumes que tu usaria um azeite de oliva, sabe? É um... Tem que ir usando aos poucos e vendo o quanto que tu gosta mais de uma gatinha. Pra conhecer o sabor. Outra pergunta que apareceu aqui. Se dá pra usar o caldo como base pra fazer outras coisas, tipo feijão. Dá, né? Com certeza. Deve. Deve. Essa é uma estratégia. Ah, eu não gosto de tomar caldo de ossos. Ah, eu acho ruim. Bota na comida. Tradicionalmente, na cozinha clássica francesa, eles fazem o que chamam de brodo. Que é o caldo de ossos, o caldo de carne. É caldo de ossos, caldo de frango. Só o caldo de legumes não é caldo de ossos. E até se guarda pra base mesmo, né? Se guarda pra base. E base. Risoto. De um monte de coisa. Risoto precisa de caldo, né? Sim. Não tem que fazer risoto sem caldo. Tem que ser de uma aguinha com temperinho ali, né? É isso aí. Então, quer ter o colágeno todos os dias e quer deixar a comida boa pra caramba, pra todo mundo te adorar em casa e botar o caldo na comida. Ai, que maravilha. Ai, eu quero agradecer as minhas amigas todas que estão entrando aqui. Um monte de gente amada que eu adoro e estão participando. Tô adorando, ó. Vamos lá. Tô amando. Bebi, tô amando. Vamos lá. Então, a gordura, maravilhosa. Isso é uma... Várias coisas sobre o caldo eu não sabia. Essa questão da gordura. Porque eu achava que a gordura tinha que estar no caldo. Que a gente tinha que consumir o caldo com a gordura. Então, já pra mim... Mas dá. Mas dá. Tem gente que consome. Ah, tá. Eu vi gente no... Coisa da TV dos Estados Unidos, assim, que consome com aquela camada inteira, assim, de gordura. Eu sou uma pessoa que nasci da margarina, né? Eu ainda tô me acostumando à gordura natural dos alimentos. E muita gente aqui não deve ser diferente. Porque quando a gente chegar naquela nossa questão da polêmica, aí eu acho que faz mais sentido, né? Consumir com a gordura. Mas vamos guardar pra aquela hora lá. Tanto nem... Mas é indiferente. Se tu gosta de consumir coisa com gordura, vai lá. Vai fundo. É muito massa. É bom mesmo. Agora, se tu não gosta, tem que consumir só proteína sem a gordura. Que é retirando quando tiver gelado. Tá. Bom, próxima coisa. Próximo mito, né? Só os pés de galinha tem colágeno. Que tal, hein? É verdade? Muita gente acha que só os pés de galinha. Vou fazer... Ah, de pé de galinha porque tem colágeno, né? E aí me perguntam qual osso, qual coisa. Mas assim, qualquer osso, pele, tendão, cartilagem, sei lá, articulações, couro, cabeça, chique, bico, tudo dá pra fazer caldo de osso. Tudo tem colágeno. Algumas partes mais, outras menos, escamas, espinhas, cabeça, existe caldo de peixe. Ah, eu comecei a limpar os ossos pra fazer e aí eu tenho uma pergunta idiota, uma pergunta básica. Mas olha só, eu lavo os ossos pra guardar ou não? Aí fica aqueles... Pra congelar, pra guardar, congelar. Porque eu tô guardando, já tô congelando, né? Aí acabou, acabou a refeição, sobrou aqueles ossos do churrasco. E aí eu vou lavar ou não? Não precisa lavar, guarda direto. Eu fiquei olhando pros... Quer lavar? Quer lavar, lava, mas tu vai perder as coisas que tu não coloca. Fiquei parada pensando assim, agora lava ou não lavo, lava ou não lava. Falei, quer saber, eu não vou lavar. E tô guardando lá, tô congelando pra poder começar a fazer. Tu ruer muito osso, talvez, mas assim... Tem que lavar, né? É, mas assim... Não tem muita coisa que sobrevive à pressão. Ah, tá com certeza. Vou botar na pedala de pressão. É verdade. Acabou minha dúvida. Acabou minha dúvida. Mas assim, se tu ficou roendo muito em cima do nosso lado mesmo. Tá, então tá. Ó, tá. Minha amiga Inamara aqui tá dizendo que ela foi minha gordura dos causos, ela não tem preconceito. É isso aí. Quando eu crescer, eu vou ser que nem tu. E a Ellen também aqui. Vamos ver. Então, o próximo mito é... Se é saudável fazer uma dieta só de caldo. Eu vou fazer uma... Quero fazer dieta pra emagrecer e eu vou tomar só caldo, mais nada. Não, não, não. Isso é outro mito. As pessoas acham, tá, vamos aqui. A gente chegou à conclusão. Colagem não é saudável, o caldo de ossos é maravilhoso. O grande é lixo, só que existem aminoácidos essenciais. Inessenciais e não essenciais. Existem coisas completas e coisas incompletas, certo? A carne, o whey protein, todas essas proteínas, elas são completas. O colágeno, ela é incompleta. Mas não quer dizer que tu não precise dela. Quer dizer que o teu corpo é capaz de produzir esses aminoácidos, certo? Porque ele precisa dele pra viver, mas que não necessariamente ele produz o suficiente pra viver. Por que que acontece isso? Antigamente, a gente comia o animal inteiro. A gente comia a coxinha de galinha e mastigava a cartilagem da coxinha de galinha. Comia... Não vivia só de filé mignon, não vivia só... Aham. Não tinha... Não tinha geladeira, né? Não tinha geladeira pra guardar. A gente tinha uma fonte de colágeno muito mais rica, certo? Então, tu não pode... Não poderia viver de uma proteína incompleta de modo saudável. Sim. O caldoce é pra quem? É principalmente pra quem já tem uma alimentação boa, certo? Pra quem... Pra conseguir esses benefícios, é interessante que tu viva num contexto saudável, certo? Pra quem tá saindo do lixo, é bom porque vai ajudar a se recuperar. Pra quem já tá numa alimentação saudável, vai refinar esses benefícios e trazer muito mais coisa. Mas achar que tu pode sobreviver de caldoce é um grande engano. Porque não é porque é saudável que ele te põe de pé. Certo. Certo. Isso aí. Beleza. Mas ele é necessário. Necessário porque a gente não tem essa fonte que a gente deixou de comer outras coisas. Ah, e aí a gente vai entrar na questão. Nós estamos falando do colágeno, né? De aminoácidos essenciais, aminoácidos não essenciais. E aí a gente vai falar então do colágeno hidrolisado. Ah, e outra coisa também foi bom a gente falar. Cabe bem nisso aí. Quando eu fiz o post sobre o caldo de ósseos, algumas pessoas me perguntaram sobre esse cozimento longo. Tem uma demanda alta de gás, né? Gasta muito gás. Então, algumas pessoas me perguntaram, eu preciso tomar caldo de ósseos? Será que eu não vou, eu não consigo esses mesmos nutrientes em outras fontes, em outros alimentos, em outro lugar? E aí, o que a gente vai entrar? Na questão do colágeno hidrolisado, né? Então, eu não vou fazer o caldo de ósseos. Eu não vou obter aquele colágeno ali do osso do animal. Mas eu quero colágeno. Então, eu vou tomar o colágeno hidrolisado. E aí? Eu, imagina, se é uma coisa que é isolada em laboratório, né? Ela fica muito clara que ela está sendo isolada e está deixando algumas coisas de fora. Certo? Tu vai ter o colágeno ali, mas o que tem dentro do caldo de ósseo não é só colágeno. É o magnésio, o potássio, o cálcio. Essas coisas que são exatamente... Olha só que interessante. Quando a gente faz dieta low carb, dieta cetogênica, a gente tem a chamada gripe low carb. Onde quer o flúor? Isso. Quer aquela fraqueza? Sabe aqueles primeiros sintomas da primeira semana? Sabe o que é isso? A gente perde água e sal. E exatamente esses minerais que tem no caldo. Que é magnésio, potássio. Então, tomar o caldo de ósseo pode te ajudar a ter menos desses sintomas. Sim. Quando tu está entrando na dieta low carb. Perfeito. Na dieta cetogênica, dieta low carb. Então, assim... Isso tu não vai encontrar no colágeno hidrolisado. Muitas coisas que tem ósseo não vai encontrar. Mas tem uma dica interessante. Eu quero adicionar colágeno na minha dieta. Mocotó. Mocotó é caldo de ósseo. Beleza. Faz uma rabada. Certo? É. Faz caldo de peixe. Come os animais mais integrais. Certo? Tá. Tem vísceras também. Ah, vísceras. 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 Com certeza. Vísceras é bastante usado na dieta carnívora, né? Que a gente não tem muito hábito de comer... Quer dizer, a gente... Eu é que não gosto, na verdade, né? A gente não tem, não, de vísceras. Mas é uma coisa que a gente não é muito... A gente não come muito vísceras, assim... Fígado. É uma coisa que seja muito comum na nossa alimentação, né? E que é riquíssima em vitaminas também. Não é só a proteína e só o ferro que a gente conhece. A buchada. Bucho. Falagem. O... É. As vísceras têm muitas coisas que a gente deveria... Muitas coisas. Tanto que o animal... Quando vai comer o outro animal, a primeira coisa que ele come As vísceras. Porque ele não vai dizer... Ai, sai daqui, eu vou pegar a minha picanha e tu... Não. Ele não sai atrás da costelinha, não sai atrás do suplemento. Ele sai atrás do fígado. Que é lá que estão os nutrientes. Inclusive, vitamina C. Inclusive, vitamina C, né? Que a gente pensa que só tem fruta cítrica, né? Verdade. Bárbaro isso. Bárbaro, bárbaro. É, e alguém colocou aqui... É aquela coisa, a questão do natural versus o industrializado, né? A questão do colágeno. Então, se a gente puder sempre optar pela fonte natural, toda a vida, né? Tem a questão de trabalho, de cozinhar, de demorar e tal, mas... E aí a gente faz uma porcetona e vai... Congela e vai fazendo e vai fazendo. É isso mesmo. Ela não toma mais colágeno hidrolisado e investe na alimentação. Claro, o colágeno hidrolisado vai matar a tua fome? Ah, pois é. Quando você estiver correndo, você vai lhe tomar um pouco de saldo e vai fazendo assim. O colágeno hidrolisado não faz um monte de coisa aqui. E assim, eu acho que ele é muito menos absorvido, vou te dizer. Ah, isso é uma porção, isso mesmo. Eu consigo pensar, assim, é que uma coisa que foi feita no natural, foi mais processada pelo animal do que por nós, sabe? Ela é mais biodisponível, mais acessível para o organismo, sabe? Com certeza, com certeza. É que foi feito para isso, né? Está na natureza para isso, né? Eu acho que o teu áudio ficou mais baixo. Fala aí alguma coisa. Tem um problema aqui. Não, teu áudio está um pouquinho mais baixo, mas eu estou ouvindo. Eu também. O pessoal está ouvindo, tranquilo? Prosseguimos? Estou te ouvindo mais baixo. Agora sim, agora sim. Deu. É que eu acho que ficou longe do microfone. Não, mas acho que está legal. Ó, tranquilo. Vamos lá, então. E agora, aí a gente entra naquela... É, está tudo ok, ó. Está tudo ok. Aí a gente vem para a nossa questão polêmica, que todo mundo... Está falhando um pouco, ó. Mas é... Eu acho, pessoal, que não é a nossa conexão, não. Eu acho que o Instagram é essa hora de dar umas travadas, viu? Chega essa hora, tem muita live, dá umas travadas. Eu acho que daqui a pouco passa. Vamos nos avisando aí, senão a gente vai ter que dar uma mexida. Eu já estou no 4G, não estou no Wi-Fi, que é para não ter oscilação, o mínimo possível, pelo menos. Vamos lá, vamos seguir qualquer coisa e a gente revê. Então, a nossa questão polêmica é... Caldo de ossos. Meu áudio está ok. Agora está ok. E cadê tu? Agora tu sumiu. Ah, deu. Agora estou aqui. Ah, tu virou a câmera. Deu, vamos lá. Caldo de ossos quebra jejum ou não quebra jejum, bebê? E agora? Quebra. Mas, 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 depende do jejum. Pois é. O que acontece? Quando a gente está fazendo jejum, a gente quer alguns benefícios, certo? A questão de quebra ou não quebra jejum é complicada, sabe? Porque existem vários tipos de jejum. Se tu está com jejum seco, não tomar água, água quebra o jejum. Se tu está com jejum calórico, tu não pode tomar nada que tem caloria. Sim. Se não quebra jejum. Se tu está com jejum metabólico, tu não pode tomar nada que altere a tua glucemia no sangue. Isso. Dependente, tu faz isso porque... É beneficio de várias coisas. Dificilmente, inserindo quantidades razoáveis, assim, pequenas de carboidrato ao longo, de caldo de ossos, ao longo do teu jejum, vai perder esses benefícios. E, por outro lado, ele pode te dar mais conforto nesse jejum, certo? Porque se aqueles minerais que eu te falei que servem para a gripe low carb, o magnésio, o potássio, e quando tu está em jejum, tu está perdendo? O teu áudio está falhando, Bíblia. O teu áudio está falhando. Deu? Acho que deu. Não sei por que que falha de repente. Parece que baixou o volume do teu. Eita, porra. Deixa eu tentar parar isso aqui de novo. É, ó. Deu? Ih, agora travou total. Deixa eu ir falando um pouquinho sobre jejum, então, enquanto a Bíblia não volta. A questão do jejum... Ah, agora sim. Deu? Feito. Tá, não mexe mais. Mito. Jejum. Jejum. Deu também? Deu, deu. Eu ia falar alguma coisa, enquanto tu estava travada, travou de novo. Que eu acho que sempre tudo que a gente comenta sobre alimentação, pode isso, pode aquilo, pode comer não sei o quê. Tudo depende de qual é o objetivo que tu está fazendo naquele momento. Então, quem está fazendo o jejum metabólico, qual é o objetivo? É fazer um jejum que não impacte na glicemia, nem na glicemia e nem na insulina. Então, eu posso fazer um jejum até de 24, 48, 72 horas. E nesse intercâmbio, nesse meio tempo, eu posso sim tomar o caldo de ossos, porque ele não vai mexer na glicemia. Agora, se for um jejum de calorias em que eu não quero consumir nenhuma caloria, ele não pode, porque tem proteína e vai impactar no consumo de calorias. Então, quebra o jejum. Depende de qual é o objetivo, né, Bíblia? É verdade. Mas, mesmo assim, as calorias são poucas. Ah, sim, com certeza. Certo. E, assim, não tome um litro de caldo de ossos, né? Vai tomando um pouquinho. Tem gente que sente um pouquinho do gostinho salgado e já fica compulsivo por comer. Aí, prefere não tomar. Mas tem gente que toma um pouquinho, já levanta o ângulo, repõe os minerais e só vai. Eu aconselho para jejuns longos, porque tu vai ter mais conforto e também para quem está começando, sabe? Que tem medo de fazer o jejum, então. Eu acho como tudo. Também é autoconhecimento, né? Se tu perceber que isso é um gatilho que vai te levar à vontade de comer, aí não faz. Ou então, como na minha outra live, alguém perguntou, a minha amiga perguntou, a Luciana que está aí, perguntou. E se eu tiver fome na hora, se eu tiver, me der vontade de comer, se eu ficar com fome durante o jejum? Bom, aí come, porque o jejum não é para ser uma punição, né? O jejum é para ser uma coisa que acontece natural. Até faz mal. Então, tu até pode usar o caldo, claro, tu até pode usar o caldo para dar uma segurada e tal durante o jejum. Mas dá um desespero por comer, come e na próxima, e vai e começa outro, daqui a um dia, dois. Enfim, é para ser uma coisa natural, sem tanto sacrifício, sem sacrifício. Na verdade, é sem sacrifício. Porque o jejum, ele acontece de forma natural. O caldo vai te ajudar a identificar se isso é fome mesmo ou é esse nervosismo, esse medo de sentir fome. Então, tu toma um pouquinhozinho ali, repouso e só vai. É irrelevante, no todo é irrelevante. Inclusive, ele vai te ajudar a dormir melhor, porque o jejum, ele te dá muita energia, né? E aí, o caldo de ósseo, ele te relaxa para conseguir dormir. Então, tem vários benefícios interessantes. Aí, a gente já cai, acabaram os nossos mitos, né? Acabaram? Acabaram os nossos mitos. Sim. Né? Aí, a gente já cai nas verdades. Então, é verdade que o caldo de ósseo faz dormir melhor. Verdade isso. É, sim. E assim, ó, vou te dizer. Semana passada, eu comecei a canífra e eu estava tomando caldo de ósseo antes de dormir. E eu vou te dizer, eu quase fui arrastada em coma para o quarto. Uma coisa é a gente escrever dentro do caldo de ósseo. Olha, eu acho isso incrível. Pessoas com insônia que estão aqui, façam esse teste e me digam depois, por favor, se vocês saíram arrastados. Eu vou fazer, mas eu não tenho insônia, né? Pessoas com insônia é melhor ainda, tu sabe por quê? Porque se ele não te derrubar para te dormir antes, ele vai ter um sono que no outro dia tu não vai ficar tão acabado. Sei. Tem ensaios clínicos de pessoas que sofrem de insônia. Tem ali no perfil, tem post com uma foto do... Ah, é legal. Tanto para dormir melhor quanto para pessoas que têm insônia. A glicina, que é o nome do aminoácido envolvido nisso e mais um monte de coisa legal. É impressionante. Eu fiquei acabada. E essa semana eu tomei menos. Minha amiga apareceu aqui, ó. Da insônia, era nela mesmo que eu estava pensando. Ah, Luciana. Essa semana eu tomei menos e não dormi tão bem. Estou testando, sabe? Mais, menos. Então, aí também caímos numa outra... É legal porque um assunto vai levando ao outro, né? Quando a gente começa a ouvir o teu relato, né? Essa semana tu tomou menos e tal, tu está sempre fazendo. Eu preciso tomar caldo todos os dias ou tu faz todos os dias porque tu gosta, assim. Porque é o teu trabalho. O legal é tomar caldo todos os dias? Todos os dias. Ele tem que ser um hábito, entendeu? A nossa necessidade de colágeno, ela é diária. Então, não adianta a gente resolver tomar caldo de ossos e tomar um litro e depois ficar duas semanas sem tomar. Entende? A gente tem que tomar sempre, sempre, sempre. Se não, não adianta. Não, é que se o teu corpo, ele está precisando... Por exemplo, ele está precisando de proteína. Ah, tu está com algum problema de alimentação que tu precisa de proteína. Ele vai primeiro saciar no corpo essa necessidade de proteína. Aí, depois, ele tem níveis de necessidade de proteína e de colágeno que vai completando conforme tu vai te alimentando. Se tu quer ter um benefício na pele, por exemplo, e o teu corpo achar que tu precisa de benefícios entre essas articulações, ele que vai botar o colágeno para funcionar no que tu tiver ali em níveis de prioridade. No momento que esses teus níveis de prioridade forem se estancando, tu vai alcançando outros níveis de benefícios. Tu tinha mesmo sabedoria, né? Ou sem gavetinhas, que vai preenchendo primeiro os de baixo e depois vai completando, né? Olha só, Bibi, senti uma melhora na pele e nos cabelos depois de... Sim, sim, sim. Muita. Eu senti principalmente quando eu comecei a dieta low carb, que eu já fiz tratamento de acne. Com can, deutretinoína, que é bem forte. E eu nunca pensei que isso tivesse relacionado ao carboidrato. Mas aí, colocando caldo de ossos, já fazendo toda essa melhora com a baixa de carboidrato, colocando caldo de ossos, ela ficou realmente muito, muito melhor. E os cabelos, então... Nossa, foi um pouco do secador, mas o colágeno também ajuda. O que eu faço, o que faz muita diferença é que eu roo a unha quando eu tô muito nervosa. É. Aí tem as coisas que eu roo, tem as coisas que eu não roo. E a unha cresce muito rápido, o cabelo cresce muito rápido. É impressionante. É o colágeno, né? O colágeno que a gente... Quanto tempo na vida que a gente tomava gelatina, porque tinha colágeno. E essas gelatinas comerciais, não tem nada. É, ela é caldo de ossos. Essa gelatina comercial... É açúcar e corante, né? Basicamente, lá. É açúcar e corante, com certeza. Sabe o que acontece quando eu deixo cair bastante caldo no fogão e eu tenho preguiça de limpar? Ah, primeiro ele gruda. Depois que ele desidrata bem, ele fica uma folha. Que nem caldo de ossos. Não vai ser nem folha. Ó, a Lu tá perguntando, ó. Olha aí, ó. Como fazer caldo de ossos que possa extrair todos os minerais e otimizar o tempo? A Lu é uma fazedora de caldo de ossos. Ela tem uma slow cook, ela faz. Tem técnicas e tal que ela faz. Ela gosta... Ai, Lu, eu quero muito mais slow cook pra poder deixar, ligado, 72 horas, meu sonho. Pedro, eu tenho medo disso, de deixar o troço ligado 72 horas, mas eu acho que ela não deixa, não. Ela deixa X horas e depois ela desliga. Ela já me contou como é que ela faz. Tem... Conta depois pra gente, Lu. Então, se ela quer otimizar tempo, pressão. E se ela quer extrair os minerais, tempo. Então, ela vai precisar deixar mais tempo na pressão. A pressão já tá otimizando as 72 horas. E, poxa, deixar 3, 4 horas na pressão é uma barbada. Tá até rindo, ó. Então, tá. Então, a gente tem que achar até... Não tem paciência. É, não. Haja paciência, né? Imagina que eu ia me animar e tinha uma panela 72 horas lá e eu dormindo. Não ia dormir jamais, de medo. A Paty Példe não faz, que é uma outra culinarista. Aham. Ela faz, 72 horas. A Paty tem uma produção de caldo, né, a Paty? É, é. Mas ela faz de ossos. Já vem que ela faz caldo de carne, caldo de legumes. Caldo de carne dela tem ossos, é. Tá. Sabe a diferença? É. Tu quer um caldo de carne? Faz um caldo de ossos e bota a carne. Ah, sim. É que o caldo de carne seria mais rápido daí, né? Não. Não? Assim, teoricamente não é pra ser. Não, porque o caldo de carne tu não vai extrair tudo isso, porque daí tu não é o tutano. Caldo de carne tu vai botar ossos. É um caldo de ossos. Tem ossos, tá. Se for só o caldo de carne com ossos, tá. Só com carne? É. Ah, dá. Mas aí tu não... Olha o que ela tá dizendo. Ela adora com as low cook ligadas, viu? É, vai te pedo. A pessoa só é uma louca que dura com as panelas ligadas. Eu não tenho facilidade pra isso, não. Eu não ia ter coragem. Vamos lá. Ela perguntou se a quantidade de vinagre interfere, que a gente já falou, né? Eu boto. Na dúvida eu boto. Mas eu tenho pesquisado que é irrelevante. Tá. É polêmico. É tão polêmico quanto o jejum. Não, talvez mais. Chegou no seu polêmico ainda. É bom. Então a gente já falou que faz dormir melhor. Falamos que precisa dormir todos os dias. E aí uma outra pergunta que a mulherada adora é que se contribui pra melhora de celulite, estria, flacidez. Verdade ou mito? Bom, verdade. Pensa só. De 25% a 35% do nosso corpo é colágeno. Certo? Nossa pele é colágeno. Cabelo é colágeno. Unha. O branco do olho é colágeno. Tá. Pronto. Imagina. Se a gente... Benefício. Sim. Para a cirurgia bariátrica. Sim. Até porque a bariátrica tem dieta líquida, né? Então, se tu fez a cirurgia bariátrica, tu precisa cicatrizar a pele, o colágeno não vai ajudar a cicatrizar essa pele. Só que se tu, por exemplo, tá engordando e emagrecendo, ou então os homens estão fazendo musculação pra ganhar aquela massa magra muito rápido, porque quer ficar com aquele braço muito forte, a pele, ela precisa ter uma elasticidade preparada, entendeu? Senão ela vai criar estria, porque ela vai inchar demais e estourar, certo? Essa elasticidade, ela é necessária pro homem que quer crescer o braço e não quer ter a estria, pra mulher que quer engravidar, pras pessoas que têm o efeito sanfona, a gente precisa se preparar contra essa elasticidade. Em alguns estudos, pessoas que estão mais ou menos dentro do peso, o que não mostraram muita diferença pra quem tá muito acima do peso, é que amenizou consideravelmente a percepção de celulite. Que isso também tá relacionado com a pessoa. Quem consumia regularmente contra quem não consumia, isso? Sim, sim, sim. Tem estudos, eu fiz um vídeo sobre caldo de ossos pra celulite, vai ali que tá lá. Bem legal. Dani... Flacidez, eu indico vocês procurarem o perfil Eu Venci a Flacidez, da Angélica. A Angélica, ela vence a flacidez, é incrível a história dela, e ela toma caldo de ossos. Ela venceu a flacidez com o jejum intermitente, que é uma doença interessante pra vencer a flacidez. Ela teve perda de peso? Perda de peso. Tá. O jejum intermitente, e hoje ela tem uma doença que não sintetiza bem o colágeno, e ela tá conseguindo resultado de ossos natural. Que ela não conseguia ver com colágeno hidrolisado. Vou olhar o perfil dela. Alguém perguntou aqui, mas eu já vi que estão se trocando informação, onde é que compra Slow Cook? Eu não sei, mas deve ter na internet, né? Sim. Sim. Bom, então tá. Próxima questão que a gente tem, e nós estamos com pouco tempo agora, hein? Tu viu como vai? A gente não para de falar. E há uns problemas técnicos também. Tem mais alguma? Não, tem ainda. A gente tem. Se precisa de vitamina C pra funcionar o caldo de ossos. Claro, não adianta de nada passar 72 horas com aquela coisa no fogo, não conseguir dormir direito e não tomar vitamina C. A vitamina C, ela é responsável por sintetizar o colágeno. Ela faz a coisa toda acontecer. Resumindo, tá recebendo colágeno, a vitamina C vai lá e junta tudo e vai embora. É o caldo de ossos como parte de uma alimentação legal, né? De uma parte de alimentação saudável. Então, não precisa, que fique bem claro, não precisa tomar vitamina C, porque vai tomar caldo de ossos. Aquela vitamina C efervescente, ela tem mais de 10 vezes o recomendado de vitamina C. Então, aquilo não é uma referência que a gente está falando. Tem gente que toma o caldo com umas gotinhas de limão, mas você também pode fazer o seguinte, bota umas gotinhas de limão na salada, mas também não tem só no limão. Porque se não, o pessoal da dieta carnívora estava errado e a gente também está aí. Carnaval passada tem vitamina C, vísceras tem, várias coisas tem, mas quem come salada, tomate tem. Eu coloquei uma lista, tem um vídeo ali sobre vitamina C, coloquei uma lista de coisas que tu te surpreenderia que tem vitamina C. Olha, Cleuzica, obrigada, Cleuzica. E, Bibi, que a gente tem aquela impressão, né? A gente não tem a cultura de que as carnes têm vitaminas, né? Tem minerais importantes também. A carne, para a gente, é fonte de gordura e proteína, acabou. E aí, eu mesma, quando começou a questão de dieta carnívora, que eu fui me informar e tal, pensei, mas e os micronutrientes? E tem tudo ali, né? Está tudo ali, a gente não vai... E a vitamina C? A pessoa vai morrer sem... É, é. E está tudo ali. Bom, adiante. Já falamos que precisa tomar o caldo todos os dias. E o quinto e última questão que a gente tinha anotado aqui é que fortalece a saúde. Bom, acho que a gente já falou bastante. Tchau, o que tem aqui, Alu? Consumo de carboidratos, a exigência de vitamina C diminui. Isso. Também? Isso, com certeza. O maior consumo de carboidratos gera uma necessidade maior de vitamina C. Por outro lado, o maior consumo de proteína gera uma necessidade maior de colágeno. De glicina, no caso, que é o aminoácido do colágeno. Porque a glicina ajuda a digerir essas coisas todas, fazer essas coisas todas. Tá. Ah, legal. Boa, 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 boa. Então, para quem faz uma dieta carnívora, é muito, muito, muito importante o consumo de o colágeno. O caldo. É, não. E essa questão que a Lu lembrou é verdade, né? Tu, pra quem faz a low carb, né? Que, na verdade, é quem se interessa pelo caldo de ossos. Na maioria das vezes, é quem faz low carb. Ou jejum intermitente, ou cetogênica, né? Já vai ter um consumo reduzido de carboidrato. Então, é uma necessidade diminuída de vitamina C. E que é o que eu quero dizer, que não precisa tomar suplemento. Que venha da alimentação, né? É isso aí. E aí, que fortalece a saúde de uma maneira global. É, porque como é que acontece isso, né? Um dos principais benefícios é a cicatrização da mucosa intestinal. Então, tu vai... O intestino é como se fosse um filtro de café, né? Que ele tem que passar água, mas não pode passar borra do café. Passar borra do café, nosso corpo vai começar a atacar e pode criar doenças autoimunes, essas coisas. Então, quando a gente cicatriza e deixa o filtro funcionando direitinho, a gente diminui essa resposta do corpo, essa resposta exagerada, e a gente passa a absorver melhor os nutrientes. Quando a gente absorve melhor, a gente tem uma saúde como um todo melhor, mas também a gente vai possivelmente parar de comer tanta coisa, porque antes a gente precisava de uma quantidade maior de comida para chegar naqueles níveis de nutrientes necessários, para dar saciedade. E aí, se você está bem nutrido, tu vai... Sabe, tem várias coisas que regulam que estão relacionadas a isso. E aí, estando com uma saúde melhor, estando com essas coisas todas afinadas, talvez a gente tenha um sistema imune também que responda mais rápido, mais preocupado com o que está acontecendo para se defender, do que realmente está se defendendo do nosso pãozinho do café da manhã. E agora, né, é verdade. Bem isso. E agora, nessa época de Covid, né, que todo mundo começou a sair correndo para tomar shots de imunidade e tal, e o que a gente mais falava é não adianta tomar nenhum shot de imunidade, nem tomar um copo de caldo de ossos hoje, né? É começar a regular a alimentação. Isso tem que ser uma constância, contínua, porque a gente não vai aumentar a imunidade de hoje para amanhã, não vai se surpreender do vírus, assim, de hoje para amanhã. Isso é o resultado de uma soma de atitudes legais, de atitudes saudáveis, de estilo de vida. Essa foi uma preocupação minha, assim. Logo que saiu isso tudo, saiu gente dizendo coma alho, faz bem para a imunidade, coma não sei o quê, faz bem para a imunidade. Eu fui obrigada a dizer, gente, não estou aqui a dizer para vocês que vocês têm que tomar caldo de ossos, porque não vai ser isso, não, porque a tua vida foi uma bosta. Tu ficar te enchendo de pizza aí, cachorro-quente, todos os dias não vai ser caldo de ossos que vai fazer nada por ti. E é incrível, começou a chover de gente propondo coisas e alimentos e tal. Teve até um post que eu compartilhei que eu levei um susto, que é uma nutricionista que eu considero muito, e ela postou seis alimentos que melhoram a sua imunidade. Não acredito. Seis alimentos que tu precisa para ter imunidade, né? É, e daí dizer assim, se nenhum alimento, não leia listas desse tipo, vai ter uma alimentação saudável. Aí, porque é bem isso, né? Não adianta, as pessoas só, mais uma vez, as pessoas querem processos rápidos, coisas rápidas para solucionar problemas antigos, que é uma alimentação errada, né? Como sempre. É, então, não comem industrializados, diminuem, diminuem os processados, sabe, toma um sol, dorme melhor, lava as mãos. E aí, no final do meu post foi, e na dúvida, toma caldo de roça. Tá boa. Boa, boa. Se quiser. Mas ele pode melhorar a questão intestinal, a questão se quer, vai melhorar, vai te deixar, né? Vai diminuir as rugas. As rugas de preocupação que essa pandemia vai te dar. Ele pode te ajudar. Boa, boa, boa. Não, e eu tava, ainda essa semana, tava falando com um amigo que tava aqui, não sei se ainda tá, tava falando com o Carlos Guimarães. E eu dizendo, olha, tu tem que assistir a live, porque até tu vai sair com vontade de tomar caldo de ossos. Acho que todo mundo aqui que tá assistindo vai sair com vontade de fazer caldo de ossos agora, porque a gente fica mesmo com vontade. Eu já tô lá guardando meus ossinhos pra fazer a minha, vou te contar depois quando eu fizer. Pra fazer o meu primeiro, e tem que pegar mais uns ossos. Tu pega ossos no, tu compra ou tu pede no açougue, como é que tu faz? É muito legal. É a minha parte preferida. Eu chego lá e digo, eu quero osso. Aí ele me diz, osso? Tipo carne com osso? Aí eu digo, não, osso, osso, só o osso, sem a carne. Aí ele me olha, tipo pra cachorro? Eu disse, é, só que corta em pedaços pra caber na panela, que nem mucotó. E eles ficam me olhando assim. A minha prima tá quase com vontade. Ela ainda não tá com muito, mas ela tá quase com vontade. Ah, mas então eu tenho uma coisa pra deixar ela com vontade. Lembra do caldo de ossos sem sabor? Ah, ela vai gostar disso. Eu não sei se ela pegou. Sim. Tem o caldo de ossos sem sabor, que é feito só com osso, água e vinagre. Então, a gente fez uma limonada que ficou melhor que a limonada sem caldo. Ai, tinha esquecido que tinha falado isso. Olha, olha. A gente come, ele tá congelado, daí tu usa ele como gelo, bate na limonada e fica muito bom. E pensa só, colágeno e vitamina C, colágeno e vitamina C. Ah, porque ele não fica gelatinoso, daí? Eu peguei ele congelado. Se ele estiver na temperatura da geladeira, tá? Como gelatina. E eu bater, ele vai ficar um mousse. Tá. Eu vou bater, ele vai criar ar dentro. Aí eu vou botar no potinho, vai gelar e ele vai ficar um mousse airado. Se eu derreter ele e bater, ele vai ficar lisinho, que nem uma gelatina. Tá. E aí eu vou te fazer um desafio. É. Qualquer receita que tu quiser usar gelatina, tu pode usar ele. A única coisa que não deu certo até hoje que eu testei, sinceramente, foi chá preto com caldo de ossos, que ficou realmente uma bosta. E eu não indico você usar, Mari, chá preto com caldo de ossos. E depois tu fez caputino. Caputino. Fiz uma mistura de caputino low carb, com leite de coco em pó, cacau em pó, café, essas coisas. E aí coloquei com caldo de ossos. Mas quando eu fiz chocolate quente, ficou incrível. Pega, derrete, fica que nem o de gramado. Tu vai entender a referência, ninguém me entende aqui. Derrete o caldo de ossos. Eu não entendi, ó. Derrete o caldo de ossos, coloca creme de leite, cacau, peritritol, que é um adeusante maravilhoso. E bate. E ele fica cremosão, assim, lindo. E vou te dizer, é um chocolate quente anti-rugas. Bah, mas aí todo mundo... Um chocolate quente de butox. A Cleusa tá perguntando se tem o mesmo efeito usar ossos de churrasco. Sim, Cleusica. Principalmente. Pode... Qualquer osso. De qualquer animal. Pescoço de peru. Pode. É uma coisa que a gente não falou. De repente, pode misturar vários ossos no mesmo caldo. Pode misturar galinha, peixe, oi. Todos os tipos. Pode misturar tudo junto. Não tem problema. A única coisa que vai fazer diferença é o tempo de cozimento e o gosto. Agora, quando tu colocar boi ou ruminantes, essas coisas assim, tu deixa mais tempo. O frango, tu pode botar duas horas, três horas na pressão. Duas horas. Três. Eu uso três. Mas eu também uso oito no dia. Eu não sei o que referência. Cleusa, sim. Ela tá perguntando... Trancou? Sim, o osso já assado. O osso pós-churrasco. Isso mesmo. Tu bota o osso do churrasco. Sobra do churrasco. Do churrasco ele vai ficar defumado. Vai ficar bom. Ai, que delícia. Bibi, essas receitas todas tem no teu perfil? Tem tudo isso no teu perfil? Tô gravando. Tô botando lá. Tô gravando. Tô alimentando tudo isso. Mas é isso que tá acontecendo. Vocês sigam comendo todas as ideias. Bibi, arroba cozinha de pedra. Que tem tudo isso no perfil da Bibi. E a gente tá faltando dois minutos já. Daqui a pouquinho o Instagram vai nos derrubar. Daqui a dois minutos. E acho que podemos encerrar, Bibi? Eu amei. Amei, amei, amei. Eu amei. Tem tanta coisa pra falar. Nem parece, né? Bibi passa voando, né? Mas eu queria te agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada. Essa gente legal que participa.